Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardene Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta sexta-feira, dia 10 de março, com Santo Agostinho, seguimos as nossas reflexões. Estamos na segunda semana do tempo quaresmal. Hoje, Santo Agostinho nos ajuda a refletir sobre a realidade do pecado. O pecado que consiste no amor desordenado pelas criaturas. Você cumpre o pecado ao amar as criaturas com desordem, contra o emprego honesto, contra aquilo que é lícito, contra a lei e a vontade do seu Criador. Não é que você ame o pecado em si mesmo, mas amando de maneira má, aquilo que você ama, acaba por cometer pecado. A você agrada a isca, que está nas redes, e sem perceber, engole o pecado. E depois tenta se desculpar, dizendo, se é pecado beber muito, porque Deus fez o vinho. Se é pecado amar o ouro, porque criou Deus uma coisa que depois será pecado amar. E assim, para todas as coisas que você ama de maneira desordenada, em que existe toda espécie de libido, pela qual vem sendo cometida toda espécie de iniquidade. Fiquem atentos, reflitam, considerem e vejam que tudo que foi criado por Deus é bom. Em nenhuma criatura existe o pecado, a não ser enquanto se empregam as coisas de um modo mal. Escute um pouco, querido. Você diz, Se não tivesse criado coisas que depois me proíbe amar, eu não teria podido amá-las e não me arriscaria a condenar-me amando-as. Se pudesse falar, aquela criatura que você ama, de maneira má, porque não sabe amar bem, nem mesmo a si mesmo, essa criatura lhe responderia, Você gostaria que Deus não me tivesse feito para que eu não existisse e você não me pudesse amar? Então não deveria ter feito nem mesmo você, para que não existisse nem mesmo você para me amar. Considere, portanto, o quanto você é injusto e como, das suas palavras mesmas, você se revela cheio de injustiça. Que Deus, que Deus, que está acima de você, tenha feito você, isso você aprova, mas não está de acordo que tenha feito outras coisas boas e abaixo de você. Tudo isso que Deus fez é bom. Alguns são bens maiores, outros são menores, todos, porém, são bens. Alguns são bens celestes, outros bens terrenos, alguns são bens espirituais, outros materiais. Alguns são bens eternos e os outros são bens temporais. Todos, porém, são bens, porque é o bom que fez todos esses bens. Por isso, na Sagrada Escritura, é dito, ponham em ordem em mim a caridade. Deus fez você como um bem inferior a Ele e outras coisas Ele as fez inferiores e abaixo de você. A alguém, você é inferior, a qualquer outro superior. Não deve desleixar o bem superior, entregar-se ao bem inferior. Seja correto, para que não possa ter nisso alegria, porque todos os retos de coração dEle fluirão alegria. Que outra coisa é o pecado? Pois, se não tratar desordenadamente as coisas que você recebeu para o seu bem, saiba bem usar as coisas inferiores e poderá retamente usufruir dos bens superiores. Em todas essas e em outras semelhantes tendências, o pecado entra quando a gente se abandona de maneira desregrada e, para bens de grau inferior, se desleixam, se rejeitam os bens mais elevados. Queridos irmãos, não troquemos Deus mesmo, sua verdade e sua lei sagrada, da qual depende nossa subsistência, felicidade, nossa salvação. Não troquemos as coisas eternas, aquilo que não passa, pelas coisas que passam. Vamos com fé, apoiados no Senhor, lutar contra o pecado, que é um amor imperfeito ou desordenado pelas coisas e pessoas, prejudicando assim isso ou aquilo, este ou aquele e também colocando em risco a nossa salvação e nossa comunhão com Deus. Que a graça de Deus nos impulsione nesta sexta-feira, dia especial, dedicado à penitência e que o Senhor nos ajude nesse processo de conversão. Deixo a você minha bênção, desejo um abençoado fim de semana. Nós nos encontramos na Eucaristia, nas missas dominicais. Termino rezando contigo, pedindo essa graça que vem do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, fonte e origem de toda bênção, lançai sobre nós Tua bênção, protegei-nos e guardai-nos, amparai-nos em nossos caminhos e dai-nos sempre um amor verdadeiro pelas coisas eternas. disposição para nos aproximarmos e entrarmos sempre mais em comunhão contigo. Fica conosco, Senhor, e dá-nos sempre a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.